O olhar dele é de tranquilidade. Quem olha o pequeno Miguel de apenas 4 meses não pode imaginar a força que ele tem para enfrentar tantos desafios que a vida colocou no caminho. Ele foi diagnosticado com uma síndrome rara, uma doença genética sem cura, que entre muitas complicações o impede de respirar sozinho. A atrofia muscular espinhal afeta as células no corno inferior da medula espinhal. Pode ser classificada em 4 tipos conforme a fase do diagnóstico. Os sintomas podem aparecer já na vida intrauterina. Um deles é o baixo movimento fetal. A cada 10 mil nascidos, um tem a doença. A história do Miguel começou com 40 dias de vida. Ele foi levado ao hospital universitário com uma desidratação. E de lá foi transferido para a UTI do Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, onde está internado atualmente. A doença tem um começo precoce, um começo insidioso, isto é, ela é progressiva. E ela vai provocando uma desconexão entre os impulsos nervosos e a atividade muscular. Então ele vai perdendo com o tempo a mobilidade dele. Então, com a falta do movimento muscular, a musculatura vai ficando atrofiada. Ele vai ficando cada vez mais flácido. Essa flacidez muscular vai se propagando até atingir os músculos respiratórios, o que vai, já está envolvendo os músculos respiratórios, o que está dificultando a respiração dele, tanto que ele respira com o auxílio de um aparelho. Desde novembro, a família vive a rotina do hospital. Consultas, exames e a busca pelo melhor tratamento. Eu fico 24 horas, né? Aí a gente reversa uma noite, eu, uma noite o pai dele. Hoje a minha mãe está lá. É tranquilo entrar no hospital. Assim, a gente tem, hoje já tem amizade com o porteiro, com todas as pessoas, porque já são alguns meses lá, né? Então, assim, é tudo tranquilo. E ver o Miguel lá naquela situação, que é um pouquinho difícil, mas é como ontem, até comentei com algumas pessoas. É da porta, de onde ele está, para fora, a gente chora, a gente fica triste. Mas da porta para o Miguel é tudo tranquilo, é alegria, é vamos cantar, vamos sorrir, vamos brincar. E é assim. E apesar do caso delicado, do diagnóstico grave dado pelos médicos na capital, o que não morre no coração desses pais é a esperança. Uma campanha tem ganhado força nas redes sociais, para ajudar o pequeno Miguel. A família soube de um tratamento realizado com células-tronco desde 2005 na Tailândia, que pode trazer benefícios ao bebê. Mas o custo é muito alto, cerca de 77 mil reais. Eu tenho que ter a minha fé, de que eu posso reverter o que o Miguel tem. Não a doença, que a doença é aquilo ali, pronto, tudo bem, eu aceito a doença. Mas a gente tem que ter esperança de que eu posso melhorar o Miguel, de que eu posso ficar diferente, fazer a coisa acontecer com o Miguel. Sem condições de começar o tratamento lá, o pai e a mãe se preocupam agora em dar condições para o filho voltar para casa. Ele deve receber alto em breve, mas precisa ter uma estrutura hospitalar com respirador 24 horas em casa. A família mora em uma residência alugada nos ingleses, o pai é corretor de imóveis e a mãe vendedora. Mas terá que deixar o serviço para cuidar do filho. Eles já receberam doações, mas precisam também de uma estrutura elétrica especial para garantir que o respirador não pare de funcionar caso falte energia. Hoje a gente precisa construir um ambiente adequado para ele, com toda a estrutura que ele necessita, né? Seria a casa, o quarto dele, a parte de higiene para ele, né? E a gente já está correndo atrás disso, né? E essas doações, a princípio, é para isso hoje, né? Para a gente tirar ele do hospital e levar ele para casa. O futuro do pequeno Miguel ainda é incerto, mas a família não vai desistir. Eu não quero pensar que ele tem um prazo, que ele vai ter um dia, um mês, um ano. Não, não é isso que eu penso. Eu penso hoje, fazer ele feliz. Amanhã, outro dia. Amanhã, outro dia. Amanhã, outro dia. Amanhã, outro dia.